A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Então, mas é assim, tu estávamos a dizer que não era... Opa! Boa tarde! Então... Mas isto faz... I'm back! Tudo a escritório! E está aquela lâmpada virada para lá quando está virada para aqui e estamos super escuros. Tinhas ao logo... Não, não quero fazer... Olha, e tu estás a meter o olho no dedo! O olho no dedo está... O quê? Carregar a anuncio que é para dar início a isto, pá! Calma! Nós acabámos de entrar... Ai, o cano é que da mulher... Bem, calma! Então vamos... É que é o meu Rajani. Apresento o Rajani. Ali é um encontro romântico. Porquê? Com um tigre, que tem mania que é das Índias. Um encontro romântico, ok. E porquê que ele vai ficar sem asas? Ele é um tigre, não é suposto ter asas. Olha para a cinemática. Índia. Uma outra peça Clockwork que apareceu na Índia. Por isso carregámos a carrinha e concentrámos-nos no alvo seguinte. Um misterioso senhor das especiarias chamado Rajani. Um homem que subiu o pulso na vida e que cresceu na pobreza nas ruas de Calcutá. E o gasto nos prestes a chegar ao partido do Andana Vieira, troca de papel e já começa a dar vozes à Carna Lipa. Não sei se o gasto mas não tem de agulhos. Eu estava a tentar perceber se era alguma doença. É a doença da adolescência. Pois. Só que na realidade o que as pessoas não sabem e que é um mito é que quando chegar à fase adulta as borbulhas não parecem mentira. Desaparecem se durante a adolescência vocês fizerem tratamentos extremamente caros no dermatologista com produtos absurdamente dispendiosos. Aí se calhar quando vocês chegarem à idade adulta terão apenas cicatrizes dessa fase terrível. Já aumentei o pulso. Mas sim, é mentira porque vão continuar com borbulhas. Sim, ele tem árbitro geralmente. O Rajani pensa que mostrar as asas lhe dá prestígio. E talvez dê. Mas o certo é que a mim também. Mas agora já conta até aos 30. Ah é? É. Com a minha sorte daqui a 5 anos ainda sou considerado jovem adulto. Sim, como as coisas estão. E é um fato. Que é aquela parte em que se colhe as garrafas. É, olha, começas a ficar muito direito. Ok, isto é a esquerda. Ok. Vai por aí por baixo que aqui já achas uma garrafa que essa ia te colhejar já. É assim, senhor, digo erros. Mas não falamos disso senão a Erby não vai ser apanhada de surpresas e isso vai ser muito engraçado. Joga à vontade. Atenção de surpresas não é parada. Ok. X-Circo, não me esqueças. É isso. Eu por acaso estava aqui a tentar lembrar-me. Como é que era? Já não é uma garrafa. Agora vais fazer o seguinte. Não vais carregar a... É... Quadrado. 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 Agora faz o seguinte. O carrego já no circo. Apanha a garrafa para ele. Não apanha a garrafa. É na boa. É na boa. Não apanha a garrafa. Não há problema. Apanha a garrafa. Agora é assim. O Erby incorre. Estes objetos têm uma luzinha vermelha. Significa que têm um timer. E se não chegares ao esconderijo a tempo... Isto... Vá. A peça desaparece. É como se estivesse escondido. Carrega no circo e corre até o esconderijo. No circo? Assim que é para ganhar isso e corre já. Já que pediam. Muitos aqui o têm. NÃO! Porquê que ele bateu ali? A culpa foi tua. Até agora podes voltar e ir buscar. Não estamos nesse sentido. Adeus, mas é verdade. Uma cobra é um tubo com dentes. Olha como é que eu... Ah! Pois? 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 Mas a luz... Não. Mas a luz não me... Coiso. Adeus, mas é... Está bem, mas... Com a ponte levantada, a única forma de atravessar o rio é passando por cima daquelas rochas pontiagudas. Lembras-te como se faz um salto em espiral? O quê? Achas que eu me esqueci de uma das maiores manobras de roubo da família Cooper? Quando estou perto de objetos pontiagudos, salto e enquanto estou no ar, primo o botão do círculo para fazer uma aterragem em espiral, à ninja. Exato! Passemos então à prática. Pois? Agora sim! Agora fui vista pela luz! Não! E foste vista por aqui e depois eu vou atacar por aqui. Maqueicos. Maqueicos? Olha... Dá cá ver esse maqueico. Sim, sim. Oh! Arroba! 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 Como é que é? Círculo! Ah! Espera! Ah! O DRS Gamer! O mundo 4 é tão bom! É uma varada! E agora vai! Vai! Segue o teu círculo! Que é para onde? Para baixo! Para baixo! Mas baixo o que? Para ali! Aqui são baixas pontiagudas! Xixi! Na dúvida é Xixi! E ali você já não tem lasers! Tem lasers? O que é que ele está? Eu sei que tu tens inimigos. Eu sei que tu tens inimigos. Eu sei que tu tens inimigos. Eu sei que tu tens inimigos aí. Eu sei que tu tens inimigos aí. Eu sei que tu tens inimigos aí. E vamos ver se a Erwin consegue chegar ao fim deste episódio. Eu penso que sim. Eu acho que já não estou a ser perseguida. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Sempre que é um azul. Sim. Agora. Eu sabia. Estás um guarda mesmo à tua frente ao mim? Na varanda? Opa. Que moedas. ZP. É um tormento. Mas está a ser feita. Ela está a ser feita. É a versão HD. Mas que linda foto. Eu tenho um pau. Tu tens umas garras todas arqueadas. Calma. Não saias. Do not get out. Pronto. No momento em que eu vou te dizer. Há mais convidados. Por favor tira mais fotos. Mais um membro do Gang Claw. Arpeggio. Especialista em tecnologia bizarra. Tecnologia bizarra? Tem tudo a ver. Porque tipo é. Angarve. Amontejo. Aquela é a coleta. Uma guarda prisional altamente graduada da Interpol. Tanto que ainda tem família no 90x. Portanto. Também está em comer aqui. Essa não conta. É o rumo. Não. É a outra família. Família e família. É lá. Não. Isso é mesmo só dizer. É a pessoa. Até aí tu. Não. Isso é só um guarda. Ela nem lia Carmelita. Olha. Tira foto. O que é que tu estás a usar Mieri? Ela está under cover. Está under cover. Aliás. Ela não está under cover. Ela está. Ela não está aí com cover nenhum. Que é diferente. Olha a vida que nada. Está mesmo a olhar para a fotografia. Linda menina. Oh pá. Assim vale a pena. Sim. Não liga-se isso. Não te esqueças que a era. Pronto. Agora está. Falta a Nelia. Falta a Nelinha. Nelita. Hi. Ah. Esta é que está um pouco mais. Não. Isto aconteceu que era uma festa de espaços. Para ela vir. Mascarada de. O gabugas. Já não preciso de mais fotografias. Leva-as para os ronderijos. Para começarmos a fazer o programa. Vai. O Barry não consegue entrar no palácio. A não ser que baixe-se a ponte Mufiça. Eu queria ajudar-te. Mas o guincho está bloqueado. Sabes onde estão as chaves? O guincho está bloqueado. Os guardas colocaram-se em posição à volta do palácio. Esqueira-te. Olhe-te as mãos nos bolsos. E traz as chaves. Parabéns. Não sei. É. Já apareceu. Ok. Agora já posso matá-lo. Bata aí. E corre para trás. E corre para trás. Calma. Não mece. Deixa o gajo virar-se. E ir para o posto de um. E vai roubá-lo. Estão mesmo a fazer aquele compasso de espera. Vai agora. Ok. E então a história é. Eu quero matar alguém então. Ou uma nuvem. Ah já sei. Mas essa aí não é bem de comédia. Pois. Aqui não é bem de comédia. Já está. Já está. Já está. Corre. Foges pelo na tua life. L1 para a bomba de fumaça. L1 a sério. Estou a gozar. Faz L1. Podes vir por aquela portadeira que aí. Eu gostava só de saber. Eu penso que acho que estão a bater na porta. É. E eu penso que acho que... Ok. Já. Pronto. É. Estava a ser um pouco. E eu faço o que aqui? Isto. Abaixaste as portas. E já pode jogar com os membros do Gameplay. O que é que é tudo o que eu quero na vida? É jogar com o Gameplay. É jogar com o Gameplay. Com o Gameplay. Ah. Aqui. 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 Ah. Não. Sério? Oh my god. Why? 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 Vai por ai run. Since if you could find Triple of the Vai E um dos vossos 3 está com o Smoking E um dos vossos 3 está com o Smoking Era preciso trazer roupa formal Esse tipo não te vai deixar entrar sem o Smoking O que é isso? Vai, solta lá para baixo Mulhery Calma, não vejo que o gajo vem nesta direcção Oh Mulhery, vai Grandes grafics Grafics? Grafics, tipo isto é melhor que te dai na Sea Warriors 9 Não, não é difícil Vá, volta lá para trás Não, atrás, isso E tem melhor física que te... Ai, não, não, só para sério É em cheio É em cheio Sim, não Como? Como? Como é que tu as quis fazer essa doença? Eu não sei Sou eu Eu sou mágica 100 pontos para a Gryffindor Ah não, espera, tens que já faltou-te Ou a Ravenclaw, não sei Ravenclaw Vai doer, anda melhor Sabe o que é um booster? Não, não É uma oferta É isso tudo Agora já sabes, é o quê? Uma medalha de ouro Não, não, não Triângulo Espera só para cá Muito bem E não acertei a nada que estivesse ao lado porque não havia nada ao lado Só para facilitar a vida, destrói as almofadas Eu quero, eu quero dormir aqui Agora, destrói aí lá fora Quem é que dorme com cobras lá? Quem é que destrói cobras? Elas evaporam, por aí simplesmente Para que desculpe Eu pego Para que desculpe Agora Pronto Veja um chapéu Vória vai precisar qualquer coisa Um beijinho de abraço Tchau Ai 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 Oh, vocês Olha Ih, que estúpido Um lacinho Um lacinho Um lacinho também Aqui As luvas Ele está a agarrar Quase que podia Pôr as luvas diretamente Dás uma torreta É teu comando O quê? Agora assim? Do nada O quê? Eu volto já Apreciem a Ana a gritar Que nem uma doida Oh não Oh não Oh não O R1 dispara e as armas aquecem As armas aquecem? As armas? Hã? O R1 dispara e as armas aquecem? Hã? O que é que isso quer dizer, Tilharde? Eu quero andar a estar no helicóptero Ah, ok, ok Acho que já Ai, acho que já percebi Acho que já percebi E isto Eu posso Eu posso disparar com um troço Não posso? Ok Ok Mas eu tenho é que disparar com um troço Estou sempre a disparar com um troço Estou sempre a disparar com um troço Estou sempre a disparar com um troço Oh, por favor Por favor, por favor Parem de fazer Parem de fazer Espirais Espirais Não Parem de fazer mal Não sei Não sei Ai Foi igual uma Viu Por favor Por favor Por que?! Por que é que eu tenho que te pular since? Queria dizer com as armas.. Ok 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 Não. Tranquilo. 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 Está tudo que me maior. Não vai vir olhar o caminho de alguma coisa assim. Não vai ficar nada bem. Nada. Não vai ficar nada. 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 De botar o helicóptero é outra coisa que eu ainda não vi. É que eu ainda estou cansado. Se calhar. Ah, está muito bom. Não. Finalmente. Então sentaste-te em cima da mão. Não, fiz assim. Ah, ok. É que sentaste-te em cima da mão. Agora... Agora, durante o golpe, tens de dançar com a Carmelita para a manteres distraída. A Ellen e aos convidados. Só que ela é muito esquisita com os seus parceiros de dança. Por isso tens primeiro de causar boa impressão. Tudo bem. Conheço a rapariga ideal para isso. Exato. A gente Naila. Hoje está lindíssima. Desculpe. Eu o conheço. Eu costumava persegui-la em Paris. Paris? Sly Cooper? Por acaso não está aqui para se entregar às autoridades? A Old Island Sides até tinha um ataque. Era muito interessante. Mas que tal dançarmos primeiro? Claro. Mas que bem. Eu tenho que fazer alguma coisa? Tens, tens. Ok. Oh, não. Quick time event. Ritmo. Quick time event. Tenta memorizar os passos. Agora é a tua vez. E memória. Uhum. E por aí começou-se a três passos. É importante. Estão a usar-me para se aproximar da Old Island Sides? Sim, estou. Importa-se. Não sei, João Pai. Tu paraste de jogar num quarto capítulo com medo quando tinhas 10 anos. A Hermite tem muito sativa e vai parar de jogar ali também com medo. Excelente. Enquanto estivermos no terceiro jogo, a hernia logo vai para a cantoria também. Ok. Imagina se você tem um pézinho de pôr de mal e pisar o outro. PÁ! Aquele sujeito é muito elegante. Se ao menos fosse tão habilidosa no transporte de especiarias. Silêncio! Habilidosa? Exato! Exato! Isto foi na cena de pôr mal. Não me lembro aqui. Ah, era este. Bolas. Dá um espaço para o mar. Oh, não. Muito bem. Pronto. Obrigada. Já acabou. Obrigada, gente Nela, mas são precisos dois para dançar o tango. Sim. E três são uma multidão. Nela, aqui o teu amigo é um ótimo dançarino. Tentei ajudá-lo como pude. Minha querida, tens de reconhecer que ele é muito melhor que tu. Talvez mais tarde pudéssemos dançar, menina. Fox. Carmelita Fox. Claro. Com todo o gosto.